E atenção, o PH Vox está completando 5 anos de existência, e para celebrar este importante marco, a nossa livraria está com uma mega promoção relâmpago. Sim, são livros com até 70% de desconto, mais de 200 editoras, mais de 7 mil títulos com descontos que chegam a 70%. Mas aproveite porque só vai deste dia 14 de junho até o dia 17, é a sua oportunidade de atualizar a sua biblioteca e se enriquecer de conhecimento. Olá, meus caros. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no seu canal PH Vox. Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mais uma vez torna-se o holofote em meio às eleições presidenciais americanas. Desta vez, porém, a atenção sobre o filho do presidente Biden não pode mais ser censurada, como aconteceu na campanha presidencial de 2020, quando plataformas e mídias progressistas censuraram a história sobre os negócios obscuros de Hunter com a China e o antigo governo da Ucrânia. Eu sou o Paulo Henrique Araújo e hoje vamos entender como esta polêmica entrará diretamente na roda de discussões da eleição americana, a mais importante das últimas décadas. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Você já sabe, é rápido, fácil e você não paga nada por isso. Além de receber novos conteúdos e estar sempre bem informado sobre o cenário internacional. Se você gosta do nosso trabalho, indique o canal para todos os seus amigos. Isso ajuda muito mais do que você imagina na continuidade e geração de mais conteúdos. Fique até o final para conhecer a nossa frase-chave do vídeo de hoje. Hunter Biden acumula uma má reputação e histórico legal negativa por seu vício em drogas, prostituição e negócios questionáveis com empresas na Ucrânia e na China. Se isso não bastasse, após o veredito de culpado que recebeu nesta semana e falaremos mais à frente, ele terá que enfrentar outro julgamento por fraude fiscal na Califórnia. Justamente o seu histórico foi um ponto central na reta final da campanha presidencial de 2020. Naquela campanha, o New York Post revelou e-mails com informações sobre como Hunter Biden se aproveitou da influência de seu pai quando era vice-presidente. Facebook e Twitter, assim como a mídia tradicional pró-democrata, censuraram tudo. Em 23 de setembro de 2020, o presidente do Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, Ron Johnson, e o presidente do Comitê de Finanças do Senado, Chuck Grassley, apresentaram relatórios sobre os negócios de Hunter Biden no exterior. Além da participação no Conselho de Administração da Burisma Holdings Ltd., na Ucrânia, também foram divulgados pagamentos milionários que ele teria recebido de cidadãos chineses e russos com antecedentes questionáveis. Uma das contribuições mais polêmicas foi a que Hunter Biden recebeu de Helena Baturina, segunda esposa do ex-prefeito de Moscou e aliado de Vladimir Putin, Yuri Luskov, acusada de ter recebido contratos ilegais de construção de seu marido. A investigação também revela que Hunter Biden tinha associações comerciais com empresários chineses como Yang Jiangming, Gong Wendong e outros ligados ao regime comunista de Xi Jinping e ao Exército de Libertação Popular. O documento revelou que o escritório de advocacia de Hunter Biden recebeu 6 milhões do bilionário chinês Ye Jiangming. Em 2022, publiquei um artigo no portal do PHVox, onde apresento as profundas ligações de George Soros, a administração Obama e principalmente do então vice-presidente Joe Biden com o presidente ucraniano da época, Vitor Poroshenko, onde Biden, em ligação que foi gravada, ameaça até mesmo fisicamente o presidente da Ucrânia, aliado de Soros. Mas me diga, você gostaria de um vídeo explicando quais as verdadeiras relações de Biden, George Soros com a Ucrânia? Me fale nos comentários, assim produzirei este importante e maltratado conteúdo para vocês. Além das redes sociais, o caso foi amplamente abafado pela mídia, chegando até mesmo ao marco negativo histórico de redes de televisão censurarem um presidente americano em exercício ao vivo, dando a isto o nome de, abre aspas, proteção da democracia, fecha aspas. Não somente Donald Trump ficou à mercê destes atos, assim como o histórico prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, que sofreu o processo de destruição de sua reputação como político e advogado. Ambas as redes sociais consideraram este trabalho jornalístico e de denúncia de um órgão de segurança americano como potencialmente prejudicial. Finalmente, em 2023, Elon Musk, sendo o dono do Twitter, agora ex, revelou como essa estratégia politicamente tendenciosa foi concebida para que as informações sobre Hunter não prejudicassem a imagem de seu pai e candidato presidencial no que ficou conhecido como Twitter Files. No final, como sabemos, Biden venceu a eleição. No entanto, não há chance de que outro viés de informação como este se repita. Abrindo um parênteses rápido no vídeo, nas eleições de 2020 o resultado foi amplamente contestado nas urnas e diversas alegações de discrepâncias surgiram, principalmente no caso do voto pelo Correio. Mas você sabe realmente o que aconteceu? Em parceria com o meu amigo e correspondente internacional, Ivan Kleber Fonseca, escrevemos e publicamos o livro Estados Unidos e o Partido das Sombras. Conheça os bastidores da polêmica eleição de Joe Biden com o panorama da história política dos Estados Unidos. O link está na descrição ou no QR Code na tela com desconto especial para você. Voltando ao tema. Hunter Biden foi considerado culpado de três crimes no último dia 11 de junho. Mentir para uma loja de vendas de armas licenciadas pelo governo federal, que tem pena máxima de 10 anos de prisão. Fazer declaração falsa no aplicativo federal de armas de fogo usado para triagem de candidatos, com pena de até 5 anos e posse de arma obtida ilegalmente de 12 a 23 de outubro de 2018, com pena máxima de 10 anos. Os crimes estão relacionados à compra de uma pistola que Biden fez em um dos momentos mais baixos de sua vida conturbada. Ele era viciado em crack, estava dentro e fora da reabilitação, era divorciado, usava os serviços de prostitutas e tinha problemas financeiros. O New York Times relatou no ano passado que Biden mais tarde disse a amigos que havia ido à loja de armas e comprado a pistola calibre .38 por impulso, pensando que passar um tempo em um estande de tiro o ajudaria a evitar o uso de droga. Ao adquirir a arma, Biden teve que preencher um formulário para uma verificação de antecedentes federais. Questionado se usava drogas, Biden respondeu que não. No entanto, os promotores conseguiram convencer o júri de que se tratava de uma mentira. Os dois primeiros crimes são essencialmente os mesmos. Mentir sobre seu uso de drogas para obter ilegalmente a arma e alegar falsamente que ele não era viciado em qualquer estimulante, entorpecente ou qualquer outra substância controlada no formulário federal conhecido como 4473. A terceira condenação, posse ilegal da pistola sob efeito de drogas, decorreu do momento em que ele estava com a arma em sua posse. Halle Bylin, viúva de seu irmão Bo e seu par romântico na época, descobriu a arma e a jogou em uma lixeira. Os problemas legais de Hunter Biden não acabaram. Ele enfrenta julgamento em setembro na Califórnia sob a acusação de não pagar US$ 1,4 milhão em impostos. E os republicanos do Congresso sinalizaram que continuarão a persegui-lo em sua tentativa de impeachment contra o presidente. O presidente não foi acusado ou indiciado de nenhum crime pelos promotores que investigam seu filho. A promotoria dedicou grande parte do julgamento a destacar a gravidade do problema das drogas de Hunter Biden por meio de depoimentos muito pessoais e evidências embaraçosas. Joe Biden ficou longe do Tribunal Federal de Delaware, onde seu filho foi julgado, e disse pouco sobre o caso, com medo de parecer interferir em uma questão criminal movida por seu próprio departamento de justiça. Em suas redes sociais, a campanha do ex-presidente, candidato pelo Partido Republicano, Donald Trump, fez um pronunciamento sobre a condenação de Hunter Biden, abre aspas. Este julgamento nada mais foi do que uma distração dos crimes reais da família criminosa Biden, que arrecadou dezenas de milhões de dólares da China, Rússia e Ucrânia. O reinado do corrupto Joe Biden sobre o império criminoso da família Biden está chegando ao fim. Terminará em 5 de novembro, e nunca mais um Biden venderá acesso do governo para lucro pessoal, fecha aspas ao comunicado. Embora Joe Biden não seja o protagonista desses casos legais, todos os problemas de seu filho inevitavelmente respingam em sua campanha de reeleição. Apesar dos esforços titânicos do Partido Democrata e da imprensa progressista para centrar as atenções no ex-presidente Donald Trump e nos julgamentos contra ele ordenados por Alex Soros, filho do bilionário globalista George Soros, a verdade é que os escândalos do filho do atual presidente têm impacto na imagem de retidão que seu pai quer projetar aos eleitores. Um aviso importante. No dia 27 de junho, você acompanhará ao vivo e com tradução simultânea o debate entre Donald Trump e Joe Biden aqui no PH Vox, com a participação de Van Kleber Fonseca, Iliel Felipe, José Carlos Sepulveda e eu, Paulo Henrique Araújo. Deixe marcado na sua agenda. A nossa frase-chave de hoje é Teto de vidro. Escreva nos comentários que curtiremos com o coração aqui no YouTube, assim saberemos quem assistiu até o final e você nos ajuda a engajar este conteúdo para atingir mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários. Curta este vídeo, contamos com vocês para atingir a meta de pelo menos mil likes. PH Vox, sempre a par dos acontecimentos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Apoio 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 Apo